O filme que parou o Brasil Revolucionário à frente de sua época Conquistou mais de 58 países É uma honra fazer parte de um projeto tão ambicioso Eu tive essa ideia quando eu estava ajudando algumas crianças na África E eu tive essa vivência incrível E eu senti a necessidade de trazer essa história cinematograficamente Ambicioso esse projeto, eu sei E eu sei que vai ser muito bom para vocês assistirem Espero que gostem Bom, quando o Wallace me chamou para esse projeto Eu fiquei muito empolgado Porque eu tinha visto outras produções dele E ela sempre tem um sentimento muito forte Então, fiquei muito emocionado Botei todo o meu coração, toda a minha emoção Na minha atuação, no meu personagem E é uma mensagem muito bonita de se ver Todo mundo precisa ver essa animação, esse projeto Porque fala muito sobre esperança, amor e preconceito E todas as boas mensagens Eu fiz uma tatuagem Arraste para cima para assistir exclusivamente Botei 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 Botei